Um estudo global inédito realizado pela ActionAid, organização internacional que trabalha por justiça social, igualdade de gênero e pelo fim da pobreza, mostra como o impacto das restrições salariais do setor público recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional afetam principalmente áreas como saúde e educação. Veja na reportagem de Kaique Santos. O trabalho é resultado dos últimos 15 anos. Documentos do FMI de 15 países foram analisados na pesquisa, nomeada de O Público contra a Austeridade. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação e outras organizações parceiras colaboraram. Quando a gente fala de austeridade, isso pode ter outros nomes também. Austeridade, ajustes estruturais, disciplina econômica, contenção financeira, consolidação fiscal. Nos últimos 50 anos, a linguagem pode ter mudado, mas o significado disso não mudou. Isso sempre significa cortes no setor público. Então, essa pesquisa, a pergunta principal nessa pesquisa é o que os Ministérios de Economia, nos diferentes países, e o FMI têm feito sobre as contas salariais do setor público. E aí a gente vê que essas medidas de austeridade são uma constante nesses últimos 40 e 50 anos. No caso do Brasil, reformas como a Trabalhista ou mesmo a Emenda 95, que limita os gastos públicos por 20 anos a partir de 2016, são exemplos de política de austeridade. Propostas do governo, como as reformas tributária e administrativa, também. A partir do teto dos gastos, a gente tem uma série de outras medidas que vão aprofundando o corte de investimentos públicos, como é, por exemplo, o caso da Emenda Constitucional nº 109, que vai estabelecer gatilhos para corte de investimentos públicos, especialmente congenamento de salários, suspensão de concursos públicos. Então a gente percebe que essas medidas têm uma característica de complementariedade. As áreas mais prejudicadas, segundo o estudo, são educação e saúde. Desta forma, são feitas menos com tratações de professores, enfermeiros e demais profissionais da área médica. A gente analisa sete medidas e seus impactos de forma global para a área social, mas especificamente para a área da educação. E aí a gente percebe múltiplas camadas. Camadas que envolvem desde um desmonte das políticas públicas e educacionais, um desmonte do papel do Estado, a fragilização das políticas públicas e educacionais, como um ataque direto às servidoras e aos servidores públicos. Em última análise, a gente percebe, olhando para esse conjunto de medidas, que, na ponta, o direito à educação das crianças e dos adolescentes brasileiros está em risco. O público feminino é quem mais sente os efeitos das políticas de austeridade. Com o estudo, a ActionAid alerta para necessidade urgente de mudança. Todas essas medidas de que a gente está falando afetam particularmente as mulheres. Primeiro porque, como a gente falou, as categorias de professores e enfermeiros são a maioria dos trabalhadores públicos. E hoje, no Brasil, 80% dos docentes da educação básica são mulheres. Essa pesquisa chama a atenção para a necessidade urgente de a gente revisitar o papel redistributivo fundamental dos Estados e reimaginar o setor público. O Brasil não está sozinho. Existe uma política mundial de desinvestimento no setor público que precisa mudar para a gente fazer frente às múltiplas crises que a gente está enfrentando no momento. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.